Ah não, agora a Samsung foi longe demais, olha só quanto está custando o Galaxy Tab FE Plus, R$2.429,00, está barato demais. Antes de falar mais sobre esse preço que é exclusivo para o Samsung e estudantes, eu vou dar dicas para vocês de como se cadastrarem, porque eu estou recebendo muitas mensagens de vocês me perguntando e também estão falando muito que não estão conseguindo acessar o portal do estudante. Então assiste esse vídeo até o final que vai ter muita dica legal para vocês economizarem. Primeiro vamos começar pelo passo a passo para você fazer a sua inscrição no Samsung Estudante. Você vai acessar o Google ou qualquer navegador da sua preferência e vai pesquisar por Samsung Estudante. O primeiro link é esse aqui, Samsung para estudantes, mas eu não recomendo que vocês acessem esse link, porque ele sempre dá problema, sempre dá bug e você não consegue logar. Qual é a minha dica para resolver esses problemas? É você procurar o link Samsung Unidez. É o lugar mais fácil de você acessar e conseguir ter acesso ao portal do estudante. Vai abrir essa página. Aqui você tem a opção de conectar-se ou de fazer o seu cadastro. Então você vem em Junte-se Agora, aí ele vai pedir algumas informações como endereço de e-mail pessoal. Eu não vou conseguir mostrar para vocês o próximo passo, porque eu já tenho um cadastro, mas basicamente depois que você preencher tudo isso, ele vai pedir mais algumas informações sobre a sua instituição e ele precisa que você tenha um e-mail institucional, que é o e-mail da sua universidade, faculdade, colégio. Eu não sei se isso é regra, mas quando eu fiz o meu cadastro, em um momento, ele abriu um link do site da minha universidade, onde eu precisei logar na minha conta, no meu e-mail institucional. Depois disso, a minha conta foi validada. Agora que eu já mostrei como você faz o cadastro, eu vou acessar a minha conta, que já está aqui, salvo a senha no meu iPad, Samsung Unidez. Ele vai abrir o link da página e aqui eu vou clicar em acessar. Automaticamente, como a minha senha já está salva, ele já vai me levar para o portal e ele vai abrir a página da Samsung já com o meu cadastro de estudante. Olha aqui em cima o domínio, estudante.sansung. Aí eu venho aqui no menu, vou escolher Mobile e vou lá para os tablets para mostrar para vocês. Vou no Galaxy Tab S, que é o que está em uma promoção imperdível. Inclusive, eu estou revoltado, porque eu comprei esse tablet há uma semana e eu poderia ter pagado muito barato se eu tivesse esperado mais um pouco. O Galaxy Tab S9 FE, que é o normal, ele está saindo por R$2.339,10 à vista. O Galaxy Tab S9 Lite Wi-Fi. Gente, olha a diferença de preço. R$1.799,10. Mas o que está mesmo valendo a pena é isso aqui. Galaxy Tab S9 FE Plus, à vista. R$128 GB e você tem as três cores por R$2.429. Isso aqui é à vista, mas se você for parcelar, ele está saindo por R$2.699. Eu vou dar uma dica importante para vocês agora. Lá nas opções de pagamento, escolham pagar com o Mercado Pago. Você vai colocar o seu cartão de crédito no Mercado Pago e você vai conseguir parcelar, sem juros, o valor de à vista. Quando eu fiz a compra do meu, há uma semana atrás, eu não estava sabendo dessa promoção. Eu burrei. Poderia ter economizado R$200,00. Mas agora eu estou passando para vocês. O próprio site da Samsung vai te dar a opção para você pagar com o Mercado Pago. Siga lá o passo a passo, que é muito seguro. Agora eu vou mostrar algo para vocês que estavam me pedindo muito, que é em relação aos preços. E nem sempre, aqui no site da Samsung, a gente vai ter os melhores preços. Vez ou outra, aparecem promoções. Você precisa ficar sempre acompanhando. O Samsung Galaxy S24 Ultra está por esse preço à vista, R$7.694. O Samsung S24 normal, R$4.616. O S24 Plus, R$5.390. O S23 FE, R$2.213. Tem também aqui um kit. O site já deu um leve bug aqui, porque esse domínio Samsung estudante vive travando, vive dando bug. Eu não sei se é por conta do acesso ou se é de propósito, mas enfim. O Z Flip 5 aumentou, voltou aos R$4.000, mas alguns dias atrás ele estava custando R$2.699, o de 512 GB. Inclusive eu mostrei aqui um vídeo desse preço que nem eu acreditei. O Galaxy Z Fold está saindo por R$8.999 à vista. A gente tem o Samsung Galaxy A55 por R$1.880, inclusive ele, se você fizer a compra, está vindo junto à pulseira que a Samsung lançou. Tem o A15, R$845, tem o A05S, R$809, enfim. São esses preços aí. Eu vou agora consultar se ainda está aparecendo a promoção que vem junto à pulseira. Exatamente. Estão vendo? Oferta especial. Você ganhou um cupom instantâneo de R$499 para utilizar nesta compra. Adicione ao menos R$499 em produtos da coleção abaixo e o desconto será aplicado no carrinho. Olha só, se você comprar o Galaxy A55 por R$1.880 à vista e você consegue parcelar esse valor através do mercado pago, você ganha a Smartwatch Samsung Galaxy Fit 3. E essa foi a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, me ajuda curtindo, comentando e me seguindo para mais vídeos como esse.